Estamos aqui com Alderon Costa, que vai dar uma entrevista para a revista Reconexão Periferias. Ele vai falar um pouco do grito dos excluídos, mas especialmente sobre uma situação que ele conhece muito bem, que é a situação dos moradores da população e situação de rua, que nós aqui chamamos vulgarmente de moradores de rua, que é uma situação que se agravou bastante com a crise econômica. Primeiro, esses sinais já se davam antes da pandemia e com a pandemia foi para níveis estratosféricos inimagináveis, eu diria inaceitáveis. Alderon, eu queria começar primeiro te dando boas-vindas e perguntando para você uma história da sua própria vida. Como que você se aproximou dessa questão social e passou inclusive a ser um jornalista especializado nisso, que trabalha no jornal chamado O Trecheiro. Eu vi também que você já trabalhou na Ocas, né? Me conta um pouco essa sua história, por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigado. Acho que é uma alegria muito grande estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco do aprendizado que a gente teve durante esses anos todos. Agradecer esse espaço é importantíssimo, porque a população em situação de rua é uma população ainda invisível para os direitos, né? Ela é visível na sua miséria, ela é visível no problema que as pessoas veem, que elas dão, mas ela não é visível como pessoa humana, como ser humano que está ali. Então, acho que esses espaços são de uma preciosidade, de uma riqueza muito grande. Agradeço muito. Quanto à sua pergunta, eu costumo dizer que eu nunca me distanciei dessa realidade. Na verdade, eu sempre estive nessa realidade. Eu morei muito tempo, desde a minha infância, primeiro eu venho da roça. De onde você vem? Que cidade? Eu venho de Unaí, morava em Unaí, na roça, morei até os oito anos na roça. E assim, roça mesmo, bem simples, bem pobre, não era nenhum latifúndio, eram pequenos agricultores, tanto meu avô, como meu pai, meus tios, que também foram lesados por essa, por esse capital, né? Que chegou para investir em soja, em carvão e comprou as terras todas e nós tivemos que ir para Brasília, que era a cidade mais perto, que estava na década de 70, né? A sua família trabalhava como meeiros? É isso? Não, a gente, meu avô, meu avô tinha uma propriedade, né? E os filhos trabalhavam nessa propriedade do meu avô. E aos poucos, cada um foi tendo a sua terra. Mas eram terras pequenas, de 20 hectares, 30 hectares. E aí não foi resistido à pressão das grandes empresas que vinham comprar a terra, né? Isso. Isso, na década, isso já na década de 70, né? Era muito forte essa pressão, né? É tanto que agora nós não temos mais nenhum parente lá, porque todos saíram de lá, né? Então, e aí fomos para Brasília e em Brasília moramos em várias invasões, que chamavam, né? As ocupações nas terras devolutas do Estado, né? E minha mãe, principalmente, ela trabalhava como lavadeira, trabalhou como doméstica, né? Então, a minha realidade sempre foi essa. Nunca tive, aos 14 anos, tive que trabalhar, e sempre trabalhando e estudando, né? É uma realidade que a gente viveu. Agora, eu tenho uma experiência, Isaías, que foi uma experiência muito interessante, que aconteceu em Ceilândia, Ceilândia Norte. É uma grande, era uma grande favela, né? Uma das maiores. E hoje, inclusive, ela está no epicentro aí, porque, como essa pandemia desnudou a desigualdade, lá em Ceilândia está tendo muitas mortes, né? A Covid está matando, porque tem muita gente pobre ainda, né? E é onde está o epicentro da desigualdade em Brasília, né? Assim como várias outras cidades satélites. Então, eu morei lá. Eu morei lá na década de 75 até 80, né? E lá eu aprendi, aprendi com a igreja, né? Nós tínhamos, na época, lá um trio de padres muito comprometidos com a realidade, com o povo. Padres que estavam trabalhando, trabalhavam nos mutirões. A gente fazia hortas comunitárias, registro para quem não tinha registro. Então, eu aprendi ali. Eu costumo dizer que ali foi onde eu aprendi esse trabalho de nos preocupar conosco a partir do outro. Quer dizer, eu me preocupo com o outro, mas, no fundo, eu também estou trabalhando para mim mesmo, né? Então, é um processo que a gente foi aprendendo ali, essa responsabilidade social muito grande. De lá, eu vim para São Paulo estudar. Não estou te ouvindo, o seu microfone, acho que... Deixa eu interromper você um pouco, por favor. Fica à vontade. Eu queria saber se você lembra o nome desses três padres. Claro, claro, lembro. O padre Antônio Groitz. Antônio Groitz, inclusive, faleceu agora em novembro. E o padre Ângelo, sobrenome dele eu não vou lembrar, porque eram holandeses, né? E o padre Léo. São três padres. Depois teve o padre Guilherme. Três padres que marcaram a minha vida. Marcaram a minha vida porque eles eram muito próximos do povo, próximos da gente. E era um exemplo de trabalho que a gente andava de bicicleta, a gente fazia reflexões, a gente fazia trabalhos com a comunidade, esse trabalho de integração, um trabalho com as pessoas, por exemplo, para aproveitar... Porque em Brasília tem uma coisa interessante, que os lotes são muito grandes. Então, falar isso em São Paulo às vezes parece meio estranho, mas são lotes grandes e toda casa tinha a possibilidade, por exemplo, de ter uma horta. Então, a gente trabalhava isso. Tinha muitos migrantes também que não tinham documentos, não tinham registro. Então, a gente trabalhava mutirões com os cartórios para ir lá fazer os registros. Além do trabalho de conscientização, de organização, era um período que a igreja tinha... A teologia da libertação estava ali se formando, as comunidades de base. Então, tudo isso foi a minha grande escola. Eu aprendi ali com os textos dos Carlos Mestres. Carlos Mestres é um teólogo da teologia da libertação, até hoje muito famoso. Hoje ele vive em Unaí, por incrível que pareça. Ele está lá no convento dos Carmelitas em Unaí. Mas eram textos que ele sempre dizia que a Bíblia era... Não dava para ler a Bíblia sem a vida. A vida complementava a Bíblia e a Bíblia complementava a vida. E trazia uma leitura muito histórica. Alguns diziam marxista, mas não precisa chegar a tanto. Mas era uma calcada mesmo na prática e na história. Bom, isso foi a minha base. E a gente estudava muito... E você estava contando que você saiu de lá... E vim para São Paulo estudar. Eu vim para ser padre. Estudei no seminário, oito anos, na Congregação dos Espiritanos. Esses oito anos que eu estudei, de 82 a 88, mais ou menos. Seis anos, é isso? É. Esses seis anos que eu estudei, fiz filosofia e três anos de teologia. E você sabe que a gente chega no seminário, tem uma estrutura ali, tem uma casa, tem uma faculdade para você estudar, paga pela congregação, no caso. Tudo isso foi para mim um choque. Porque eu sempre trabalhei, trabalhei desde os 14 anos, trabalhei muito com fotografia. Eu trabalhei em dois laboratórios fotográficos que eram muito famosos ali na região de Brasília, o Barone. E depois trabalhei um ano na Kodak também. Então, aprendi muito com fotografia, essa coisa de revelação, tirar foto. A minha juventude foi essa. E à noite estudava. Então, chegava em casa meia-noite. Era aquela vida que a juventude hoje tem também. A juventude pobre está lutando também. Então, foi um pouco essa formação. De repente, você chega num lugar, você estuda de manhã, você tem tempo, você pode ler. A gente tinha uma deficiência educacional muito forte, porque eu estudei sempre em escola pública. Então, tinha que ralar para acompanhar a universidade. Mas, independente disso, aconteceu uma coisa interessante. Porque era um período de muitos questionamentos. Você tem que lembrar que a igreja estava numa crise muito violenta. Tinha vindo o Vaticano II, a igreja estava se adaptando à teologia da libertação, às comunidades de base, toda a efervescência do movimento social tentando superar o regime militar. Que eu fui também começando a conhecer isso em São Paulo. Porque, em Brasília, isso era muito escamuteado. As escolas tinham muitos militares. Então, a gente não tinha muito conhecimento dessa realidade do Brasil. E, chegando em São Paulo, eu fui ter acesso a tudo isso. E passei um ano no seminário, fazendo ali os trabalhos, em uma comunidade na região de Pirituba. Mas, aquilo me angustiava muito. Falei, eu não vim para cá para ter uma vida assim. A gente usava muito a figura da ilha. Nós estamos numa ilha. Quer dizer, a gente vai no povo, o povo está passando fome, tem necessidade. E nós que nos propomos a estar com o povo, estamos aqui numa ilha. Claro, a gente estava num momento de informação, de estudo. Mas, entendíamos que também nós deveríamos trabalhar. A gente deveria estar junto com o povo. Então, esses questionamentos eram constantes. Em final de 82, e aí eu acho que é marcante isso. Eu conheci, nessa busca, eu passei na Praça da Sé. E tinha uma livraria ali dos paulinos. Uma livraria religiosa. Entrei nessa livraria e dei de cara com um livro chamado Somos um Povo que Quer Viver. Bati o rosto ali, bati o olhar naquele livro. Falei, não, esse livro eu vou comprar, vou levar para a Milena Sérides. Comprei, levei. E, para minha surpresa, era uma experiência de uma sopa que acontecia embaixo do viaduto do glicério. Uma sopa diferente, porque era uma sopa feita por todos. Eles contavam essa experiência de uma mudança que teve de uma instituição chamada OAF, que tinha estrutura, tinha oberto. Fecharam tudo porque eles entenderam que aquilo não estava mudando muito a história. Se possibilitava que um saia, dez entravam na rua. Eles começaram a perceber isso. Aí disseram que deveriam ir para a rua, conhecer o que a rua estava precisando. O que as pessoas da rua estavam precisando. E foram. E aí eles contam. Uma das experiências foi essa sopa, que eles perceberam que as pessoas fazem comida coletivamente, com as coisas que ganham. E aí falaram, vamos reproduzir isso e viver isso junto com eles. Então, toda quarta-feira, ao meio-dia, um grupo se juntava, ia para o viaduto do glicério. Tinha uma feira ali. Depois daquela feira, sobrava muito alimentos. Cenoura, chuchu, cabeça de peixe, enfim. Era um desperdício absurdo. E a gente conseguia, todo mundo junto, os voluntários, a população de rua, vários outros grupos se juntavam e faziam uma sopa. Inicialmente, tinha 50 pessoas em 83, quando eu comecei. Eu estudava, fazia meus estudos, mas toda quarta-feira eu conseguia uma liberação para mim e para essa comunidade. E aí foi. Durante uns seis anos, eu fiz esse trabalho lá, onde a gente foi conhecendo as pessoas de rua, onde a gente foi conhecendo um pouco as contradições e iniciando ali um processo, junto com a comunidade das irmãs, um processo de busca de transformação junto com eles. O grande lance era esse. Não se fazia para eles, mas se fazia junto. Desde a sopa até as outras atividades, os planejamentos, tudo. A busca era sempre construir junto. Então, desse trabalho, posso te dizer que foi, vamos dizer assim, o segundo aprendizado que eu tive na minha vida, a segunda faculdade. A primeira foi na Silândia e a segunda foi essa da sopa. Porque era muito intenso ali, de você conviver com as pessoas, de você ter momento que você tem... Eu tive um momento, que eu guardo até hoje na minha memória, que eu tive que segurar as tripas de um rapaz. Porque teve uma briga e um esfaqueou o outro e a tripa dele saiu para fora. E eu segurei até a polícia chegar, porque a gente contava muito com as contradições. Brigava com a polícia, mas era a polícia que levava para o hospital. Sempre vivemos isso. E você acredita que, depois de uns cinco anos, esse rapaz voltou na sopa, veio me agradecer. Valderon, você pensa que eu esqueci? Não esqueci, não. Aquele dia que aconteceu isso, eu sou aquele rapaz. Falei, nossa, rapaz, você sobreviveu, né? Sobrevivi. Então, essas coisas sempre aconteceram. Outra coisa que a gente aprendeu muito foi acompanhar as pessoas que morriam. Não era pelas pessoas que morriam. Depois é que eu fui perceber que essa atividade era pelos que estavam vivos. Um rapaz um dia traduziu para mim em uma lição fantástica, dizendo o seguinte, Valderon, sabe o que eu fico pensando? Se vocês fazem tudo isso pelas pessoas que morreram, o que vocês não fariam por nós? Isso acho que resumiu muito bem. Quer dizer, não é que a gente valorize a morte, mas, muito pelo contrário, a gente valoriza tanto a vida que a gente cuida até da morte. Cuida até das pessoas que morreram pelo carinho e por tudo que representam ali pela sua história. Então, foi uma aprendizada, assim. Você falava agora desse rapaz, né? Que você socorreu e depois de cinco anos reencontrou. Isso me sugere uma pergunta sobre a possibilidade de uma pessoa em situação de rua superar essa situação, reconstruir, iniciar um novo ciclo de vida. E também quero te perguntar se, comparado com esse momento em que você começou a trabalhar mais de perto com essa população, comparado com os dias de hoje, é muito semelhante? As coisas permanecem iguais? Eu queria que você falasse sobre essas duas coisas. Claro, é totalmente diferente. Nós estamos no começo ali, nós não tínhamos nada, nada de ação da prefeitura, albergue. Nós tínhamos, na verdade, naquele período lá, tinha acho que dois albergues. Albergues mesmo, porque era a polícia militar que cuidava. Era uma coisa absurda, mas era real. Então, tinha muita... Essa coisa da violência era muito maior. A questão também de usar a população de rua como mão de obra barata. Por exemplo, o CETREM, que funciona ainda hoje, mas não para a população de rua, aquele espaço ali na região do Braz, que é a Fundação Casa hoje, eram galpões enormes onde as pessoas moravam. na época, por exemplo, do café no interior, saiam ônibus e ônibus de lá com as pessoas que iam trabalhar. Ou no norte... Estamos falando nos anos 80, nós não estamos falando no século XIX, não, né? Não, anos 80. É importante a gente pensar nisso. Com certeza, com certeza. Então, a diferença era enorme, porque você não tinha realmente nenhuma proteção para a população em situação de rua. Essa realidade vai mudar um pouquinho só lá em 89, 90, quando chega a Erundina na prefeitura de São Paulo. Mas até lá era tudo muito difícil, era tudo com muita violência. nós estamos falando da polícia do maluco. Muitos que vão ler esse texto talvez nem saibam o que é essa era, né? Mas era uma era muito semelhante à repressão militar, que se tinha, inclusive, muitos, assim como hoje em algumas cidades ainda tem, muitos matadores, pessoas que matam mesmo. Então, a violência era muito grande, muito grande, da polícia e não tinha quem recorrer. Acho que o grande problema era que não se tinha muito a quem recorrer. E acho que agora a gente conseguiu construir, nesses últimos anos, algumas instâncias, mesmo com toda a descontinuidade agora, o desmonte que a atual gestão está fazendo, federal, mas nós conseguimos construir a defensoria pública, por exemplo, é um exemplo claríssimo, que não tinha, né? A gente estava ali meio jogado, né? Tinha os advogados amigos. Se não fossem esses advogados amigos, a gente não tinha como fazer as nossas defesas. Esse era um dos problemas. Recurso para a política pública também não tinha, né? Então, você veja que a população em situação de rua, ela estava realmente ao léu. Estamos falando de um número ainda, a gente não tem clareza, mas se falava em 1.500, 3.000 pessoas em situação de rua. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Era um número pequeno para hoje, não é? É tanto que você vai olhar as pesquisas, por exemplo, a partir de 2000, acho que eu até tenho aqui, algum lugar aqui, a partir de 2000, você vê que tem um crescimento enorme da população em situação de rua. quando se começa a fazer as pesquisas na cidade de São Paulo, que é a cidade que tem as primeiras pesquisas, ela começa exatamente em 92, com a Herondina, só que essa pesquisa de 92, ela não é contada por conta da metodologia. Foi uma pesquisa comunitária, coletiva, que não gastou dinheiro nenhum, foi feita junto com a sociedade civil. Tem um livro, inclusive, ficou registrado, isso aí está bem registrado, mas ela não conta para comparação, por conta da metodologia. Mas, no ano 2000, por exemplo, nós tivemos 8.706 pessoas. Já no 2009, esse número vai para 13.666. Em 2011, vai para 14.478. Em 2015, 15 mil pessoas em situação de rua. 2000 a 2009, você vê que tem um aumento de 5,14%. Então, é um número absurdo, que você vai pensando, hoje nós estamos falando de 25 mil pessoas. Então, você veja que... No Brasil, você tem os números no Brasil? No Brasil tem um número. No Brasil, você tem duas possibilidades. Tem uma pesquisa do MDS que saiu em 2009. essa pesquisa foi feita em 300 cidades com mais de 300 mil habitantes. Nessa pesquisa, se deu, acho que, 34 mil pessoas. Somando com as cidades que já tinham pesquisa, se chega aí um número de 54, no máximo, 60 mil pessoas no Brasil. Esse é um dado de 2009. Aí, depois, tem o IPEA. O IPEA fez um trabalho agora bem interessante, em 2019 e agora, em 2000. Em 2019, eles juntaram algumas informações que existem no SUS, na assistência social, principalmente no Cade Único, naquele cadastro único do governo. E aí, eles chegaram nessa análise o ano passado a 100 mil pessoas no Brasil. só que foi revisto essa metodologia e agora, eles lançaram, no início do ano, o resultado dessa nova pesquisa que chegou a 200 mil pessoas em situação de rua. Então, esse é um dado mais recente que nós temos de 200 mil pessoas em situação de rua. Claro que isso vai alterar completamente pós-pandemia. a gente está percebendo já, os colegas que estão fazendo atendimento na rua estão reportando a gente dizendo que estão chegando muitas famílias, pessoas que estão agora na rua. Então, teoricamente, nós vamos ter um boom aí, mas é ainda uma previsão, nada ainda muito científico, é mais na prática mesmo, que está se vendo. Antes de eu fazer... Entendi. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu só queria destacar a partir do que você nos relatou duas coisas. Claro. Primeiro, quando nós podemos constatar serviços como albergues, restaurante popular e você nos conta essa experiência dos movimentos de apoio à população de rua, nós notamos claramente que isso não foi uma dádiva, não foi uma generosidade pura e simples dos governos, mas vem da pressão, da cobrança de movimentos sociais e quando encontram um governo favorável ou permeável a essas reivindicações, cria-se a política pública e isso é muito importante. então isso vem do trabalho dos movimentos sociais, da organização popular. Segunda coisa, estatística, se os órgãos oficiais não se preocupam em fazer a estatística, fica muito mais fácil para os poderes públicos e para a própria população fingir que essa situação não existe, daí a importância sim do trabalho de censo, o trabalho de estatística até para você poder planejar políticas públicas. Não é verdade isso? Você me permite aproveitar um gancho enquanto você respira um pouquinho? Eu acho que o que você tocou aí é muito importante, nós temos defendido isso e inclusive nós temos defendido e depois de alguns anos a gente conseguiu acesso às pesquisas, porque essas pesquisas de 2000 a 2015 o acesso a elas era muito difícil, era só via Ministério Público, porque o poder público fazia a pesquisa e escondia, mas não escondia, isso era uma prática ainda, não se percebia que os números são importantes de pensar a política pública, eu acho que talvez nessas últimas gestões a gente tem já percebido um movimento de olhar a pesquisa fazer as políticas em cima de alguns dados, não só, mas é importante, o outro dado é dizer para você que nós desde, posso falar tranquilamente, desde 2000 há um movimento tanto da população em situação de rua quanto das organizações de que o IBGE inclua no censo a população em situação de rua, você sabe que o IBGE não conta a população em situação de rua, tanto o IBGE quanto a saúde, para esses dois órgãos que são órgãos que são importantes por conta da sua amplitude, da sua extensão, eles não contam a população de rua, então o IBGE tivemos aí um trabalho enorme desde a gestão Lula, inclusive no encontro que a gente tinha todo ano com o Lula e lembro muito bem que eu fui inclusive porta-voz para falar para o Lula sobre a importância do IBGE e o Lula prometeu, falou, não, nós vamos, o IBGE vai contar a população de rua e realmente ele fez todo um esforço para que isso acontecesse, mas na época tinha uma questão que era relevante à colocação do IBGE que era a questão de metodologia, mas tudo bem, o problema é metodologia, vamos atrás, foi-se atrás, vimos que no Canadá, Austrália, Estados Unidos, todos esses países já tem uma metodologia que está preocupada em fazer esse censo, contar a população de rua, e aí o IBGE também começou a fazer um trabalho, inclusive fez um piloto no Rio de Janeiro e hoje, praticamente, o IBGE tem uma metodologia, não faz ainda o censo, não vai incluir a população de rua ainda nesse censo por uma questão mesmo política, porque recursos também tem, então não é questão de recurso, de metodologia, não, não é uma vontade política. Lembrando que se dependesse do atual governo, nem censo haveria, porque eles chegaram a defender isso publicamente. Eu quero aproveitar para te perguntar o seguinte, a partir dessas estatísticas que temos, mais essa pesquisa recente feita por pesquisadores da Universidade Federal de Juízo de Fora, temos um perfil, nós temos uma ideia de quem é o morador de rua, quem é a pessoa em situação de rua, melhor dizendo, por que foi parar nessa situação, temos uma ideia, a gente tem o perfil dessa população? Ah, tem, com certeza tem, acho que as pesquisas hoje, elas são unânimes em olhar alguns dados, alguns dados que são bem repetitivos, vamos dizer assim, por exemplo, a questão do número aumentar, isso é básico, é um número crescente de população, o número, por exemplo, de população masculina, população feminina, e hoje, o dado principal é que não se trata mais só de tratar essa questão masculina e feminina, mas tem toda uma questão de gênero, de indígenas, de imigrantes que estão também chegando na rua, então você vê que ampliou mais o aspecto do perfil dessa população, não é mais só aquele imigrante, aquele que vinha do Nordeste, no caso de São Paulo isso era terrível, porque as pessoas pensavam que o morador de rua era todos eles de Minas Gerais e do Nordeste em geral, e nós, às vezes, até acreditávamos nisso também, e isso foi mudando, e esse perfil hoje é muito claro nas pesquisas que nós temos, por exemplo, um número muito grande de pessoas do interior de São Paulo, no caso da cidade de São Paulo, e em cada estado deve ter um pouco esse perfil também, a idade das pessoas também, é uma idade muito de jovens, ela vai de, deixa eu acessar aqui rapidamente a pesquisa, porque eu não guardo muito, eu não sou muito bom de guardar números, mas a idade são jovens, são pessoas jovens, pessoas que têm de, sei lá, de 18 a 49 anos é a maioria, 70% são negros, então são números que já constam nas pesquisas, por exemplo, a questão do tempo que a pessoa fica na rua, isso é muito importante você pensar isso, se você tem um número grande de pessoas em situação de rua que está há muito tempo, é um tipo de política, se você tem um grupo grande que está há menos de um ano, é outra política, então você pode trabalhar isso, é importante ter esses dados, eu falar a verdade para você, eu estou tentando achar aqui meus dados, mas eu não tenho aqui. Mas isso a gente pode, isso pode... Mas dá para pensar isso, eu posso até mandar para vocês depois, é só para dizer que essa pesquisa é importante. agora, vamos falar um pouco do que fazer para combater as causas que levam pessoas a essa situação de rua, e aí quero te perguntar também se essa questão passa pelo processo eleitoral ou é necessário algo mais do que o processo eleitoral? Bom, na lata precisa de algo mais do que o processo eleitoral, a gente sabe que não é uma gestão que vai mudar essa realidade, não é uma política que vai mudar essa realidade. A realidade de pessoas em situação de rua é muito complexa porque ela envolve, primeiro, que ela envolve várias políticas, ela envolve a assistência, que infelizmente é a que assume o ônus da população de rua, sendo que a população de rua é mais uma questão de direitos humanos, de direitos, do que de assistência, porque quando se fala de assistência, a gente já tem um conceito de pessoa do coitadinho, da pessoa que está necessitada, e na população em situação de rua nós temos uma grande maioria que está porque está desempregada, porque não pôde pagar o aluguel, porque teve essa situação de instabilidade econômica, a gente percebe isso, porque se você analisa por exemplo, o período mais crítico que nós tivemos no Brasil foi a era cola, isso é comum entre todos os historiadores, analistas, econômicos, e é onde a gente tem um pico da população em situação de rua, porque nós tivemos uma crise, muita gente foi para a rua, agora nós vamos ter outro pico enorme, porque muita gente está sendo, não está conseguindo dinheiro para pagar o aluguel, está perdendo o emprego, e quem perde o emprego é justamente aqueles mais frágeis ali, que estão ali no trabalho, no dia a dia, e não se cria nenhuma forma de trabalho para essas pessoas, então, esse é um fato importante, e outro fato que é importante é a continuidade das políticas, que a gente entende que, como é uma coisa profunda, grave, complexa, um governo só não consegue, uma gestão só não consegue resolver, então, você tem que ter a ideia de continuidade, você vai falar de formação, você vai falar de implementação da moradia primeira, da moradia digna, você tem que ter um processo, porque não é fácil criar critérios de entrada no programa, não é fácil criar critérios de saída, então, tudo isso tem que ser construindo ao longo de várias gestões, então, por isso que eu acho que não depende só da política, a política é importante, com certeza, porque, por exemplo, hoje a gente está defendendo que se tenha o projeto de moradia, moradia, seja ela locação social, moradia primeira, auxílio aluguel, várias modalidades, tem que ter várias modalidades, porque a população em situação de rua, a gente está falando de hoje 25 mil na cidade de São Paulo, é um público variado, você tem famílias, você tem pessoas trans, você tem homens, você tem questão da saúde mental, você tem tudo na rua, é um mundo, então, você tem que ter várias políticas, então, tem que ter do gestor a vontade de fazer isso, nós temos só na cidade de São Paulo, acho que sete prédios prontos para receber a população em situação de rua, só que tem que investir na reforma, e aí vai uma decisão política, fazer isso. Sabe, eu estou curioso para saber se há algum exemplo internacional, algum país ou alguns países onde haja uma política para essa questão que seja referência positiva. até onde eu sei é uma realidade muito difícil para todos os países, todos os países estão buscando a solução, porque, na verdade, é um problema sistêmico, do sistema, da concentração de renda, quer dizer, o sistema concentra a renda tanto que muita gente vai ficar sem, mas quem é que vai ficar sem? é os que são mais fragilizados. E é tanto que você tem, por exemplo, um dos países que tem aí algumas políticas interessantes que eu conheço é o Canadá. O Canadá, inclusive, a iniciativa privada, ela tem iniciativas interessantes. nós conhecemos e registramos isso no jornal Trecheiro, que foi um grupo de empresários que se juntaram, compraram um prédio, reformaram e colocaram o prédio à disposição dos moradores de rua, porque eles viviam nas ruas ali, atrapalhavam ali o comércio, atrapalhavam a vida deles e eles entenderam que era uma responsabilidade deles fazer aquilo. E eu achei interessante, eu acho que são experiências assim que eu acho que que são positivas, quer dizer, não trabalharam, não chamaram a polícia para retirar essas pessoas, mas eles fizeram uma ação de inclusão dessa população dentro do que é possível. Então, construíram os prédios e possibilitaram que as pessoas lá mesmo tenham uma experiência de hotel que eles fizeram, as pessoas moram nesse hotel com a participação, inclusive, na gestão do hotel dessas pessoas. Então, são várias experiências positivas que tem no Canadá que eu conheço. Em outros países, agora a gente está acompanhando em Portugal, Portugal está investindo muito na moradia primeira, principalmente para a questão ligada à saúde mental, que é uma política muito interessante. E aqui no Brasil, claro, como a gente também tem que se adaptar a isso, não é uma importação de uma política que vai resolver, claro que não é. E a situação, como eu já falei, é complexa, ela não basta uma política, uma política só não vai resolver, você tem que alinhar moradia, trabalho, saúde, lazer, acompanhamento assistencial. A pessoa que está há 10 anos na rua, ele vai para uma casa, vai ter problema? Claro que vai, porque a pessoa tem toda uma cultura já feita ali, vivenciada, e agora precisa de um acompanhamento, sim, mas é um acompanhamento que não impede a autonomia da pessoa, é um acompanhamento que não é uma tutela, é diferente. Então, você vai trabalhando isso, aí acho que é possível, sim, mas países que tenham se destacado não existem, eu desconheço. Agora, você dizia aí, do exemplo canadense, que em lugar de ou jogar para baixo do tapete ou chamar a polícia, as pessoas, algumas pessoas, parcelas da população, da sociedade, chamaram para si a tarefa de encontrar uma solução, um encaminhamento. Aí eu lembro que numa live recente do Reconexão Periferias, da qual você participou, você dizia que durante esta pandemia surgiu um movimento solidário como você nunca tinha visto antes. E aí eu aproveito para perguntar, o que que nós, que não somos pessoas em situação de rua, podemos fazer para ajudar? E o que, e quero saber se você acredita que essa pandemia traz algum tipo de lição que pode permanecer? Bom, vamos começar pela última fala sua, que acho que é importante nessa questão se a pandemia traz algo que vai permanecer. Eu acho que é isso, o que a pandemia trouxe é que todos nós somos responsáveis, até porque a minha vida não vale nada se a do outro está estragada. Quer dizer, é uma conexão pessoal, eu recebi vários telefonemas de amigos dizendo, olha, estou aqui em casa, não posso fazer nada, estou sentindo, posso até morrer. Porque essa foi a sensação de todos nós. Quando ali, dia 16, todos nós tínhamos que ficar em casa. Então foi um susto que nós levamos e, olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero contribuir e eu não posso ficar inerte e vendo as pessoas em situação de rua do jeito que estão ali na rua, andando para lá e para cá e tal. Então, acho que essa conexão, desculpa, é o nome, mas essa ligação das pessoas entre as pessoas, ela é muito importante, acho que é o que tem que ficar, quer dizer, é a gente quebrar o preconceito, romper esse preconceito, a partir do momento que eu consigo romper o preconceito, as soluções vão acontecendo. A solução, aquela pessoa que está na frente da minha casa, a partir do momento que eu rompo o conceito, esse preconceito, converso com ela, aprendo que o nome dela é Francisco de Assis, Francisco de Oliveira, eu consigo ali já manter um contato qualificado com aquela pessoa e ele me conhece também, a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai trabalhar é isso, eu aprender o nome dele e ele aprender o meu e eu aprender a história dele e ele saber também da minha história e a partir daí a gente vai se conectando e criando possibilidades e é claro, pode ser que aquela pessoa nunca vai sair da rua, mas ele começa a ter dignidade e eu acho que isso é o grande lance que nós temos que defender, que é o direito à cidade com dignidade. A pessoa, o poder público pode não ter moradia para todos, mas tem que possibilitar que a cidade tenha espaço para essas pessoas viverem dignamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem que desenvolver políticas qualificadas e eu sou um pouco mais, tenho até sofrido algumas críticas, mas eu acho que nós temos que pensar o seguinte, nós temos hoje 25 mil pessoas, 13 mil estão em abrigos da prefeitura. Esses abrigos é questionável a qualidade deles, totalmente, e aí nós estamos todos de acordo. Tem problema de muquirana, tem problema de atendimento, tem violência, em alguns lugares a alimentação não é o ideal, tem problema, banheiro sujo e a superlotação. Isso é muito comum, claro que se você pergunta para algumas pessoas se você quer ir para aquele espaço, ele vai dizer que não e ele tem razão, tem que respeitar essa razão, porque realmente não é um espaço ideal para ser humano. Mas, no entanto, a gente não dá para hoje falar assim, nós vamos ter programa de moradia que feche todos os albergues. Alguns até defendem o sistema do manicômio que aconteceu com a luta manicomial e pode ser que seja isso, mas a gente tem que sim, uma coisa certa, a gente tem que qualificar esses espaços diminuir a quantidade, aumentar o número e investir em política que nós chamamos políticas efetivas de porta de saída, que é habitação, que aí inclui locação social, aluguel, moradia primeira, repúblicas. A república é uma grande saída, inclusive, com números, porque você pode ter uma casa com 10 pessoas, então você já consegue investir no bastante em várias regiões, tendo essas moradias, além da qualidade, acho que o trabalho ganha bastante, da autonomia, da pessoa ter a chave, de ele poder se programar, acho que essas políticas são as políticas ideais, mas alguma coisa você tem que manter no outro estilo para você poder ir fazendo as mudanças, então acho que isso é importante pensar, o gestor tem que ter muita consciência disso, e não dá para a gente ficar investindo mais em outras políticas, e tem umas políticas de apoio, que eu chamo política de apoio, que é restaurantes populares, que não é para a população de rua, hoje você tem idosos, por exemplo, que tem só aposentadoria, eles precisam de ir em um restaurante comunitário? Precisa, melhora a qualidade de vida dessa pessoa, você precisa de investir em banheiros públicos, claro, melhor, aqueles que não podem, não querem ir para nenhum desses programas, ele pode ter uma qualidade de vida melhor na rua, e eu e você precisamos também de um banheiro público, na cidade, que não tem hoje, hoje você tem que tomar um cafezinho para poder usar o banheiro, então, tem algumas políticas na cidade, que são políticas de apoio, que podem ser, o gestor pode investir e tem experiência já, não é nada muito novo, é possível sim, já tem gente que fez isso, que faz, Belo Horizonte tem uma experiência de restaurante tipo Bom Prato, mas adaptado para a população em situação de rua, onde todos comem, eu acho que o ideal da política é isso, ela não pode ser mais uma política de segmentar só, de criar guetos, não pode, acho que na medida do possível, se você faça políticas mais universais, é melhor, isso tem ajudado, então, acho que tem essas saídas que dá para se investir bastante, não sei, acho que eu me perdi um pouco nessa pergunta, mas acho que é isso. não se preocupou não, porque estávamos falando sobre como as pessoas podem ajudar e de que forma a pandemia ao seu final pode sedimentar, consolidar em parcela das pessoas uma relação diferente com as pessoas em situação de rua. Nós estamos chegando ao final e eu queria pedir para o Alderon Costa que fizesse suas considerações finais, que fechasse a nossa conversa e que pudesse indicar para nós aqui alguns caminhos para que a gente possa conhecer melhor essa realidade, conhecer melhor as raízes desses problemas e para aqueles que se sensibilizarem como se envolver positivamente nessa luta. Legal. Bom, eu acho que a primeira questão que a gente tem falado, parece que eu estou sendo muito repetitivo, mas nós temos um problema no Brasil que é um problema recorrente em todos os problemas sociais, que é a distribuição de renda. Nós precisamos urgentemente mudar essa cultura de concentração de renda, precisamos de distribuir renda e para isso é preciso fazer distribuição de terra, é preciso investir em moradia, é preciso pensar uma renda básica, sim, acho que a experiência que nós tivemos agora com a alteração na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, da renda básica de R$ 600, foi fantástico, ajudou muita gente, é pena que ela é temporária, mas tem muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e aí não é só população em situação de rua, que necessitam dessa renda básica e como diz o grande defensor da renda básica cidadã, o Suplicy, é um caminho de você equalizar um pouco essa distorção financeira que existe, então você distribuir renda, você pode, inclusive, a gente está defendendo a questão das grandes fortunas, taxar as grandes fortunas, acho que é importantíssimo, uma coisa está ligada com a outra, a questão hoje de uma reforma, da reforma tributária e aí eu acho que tem uma questão séria que é possibilitar, nós estamos vendo vários acampamentos do Sem Terra, por exemplo, por que não efetivar uma reforma agrária decente, uma reforma agrária que valorize ali a agricultura familiar, eu acho que são temas que a gente precisa estudar e aprofundar e defender, acho que a sociedade pode fazer isso, a questão hoje das drogas também, a gente está dizendo que tem que ter uma discriminação das drogas, não dá para continuar do jeito que está, uma pessoa que usa a droga está sendo presa como traficante, nós temos vários casos, nós temos que repensar toda essa situação, inclusive repensar alguns casos de, por exemplo, as mulheres que são usadas e com ameaça, inclusive, dos familiares e tudo mais, elas são obrigadas às vezes a carregar drogas e elas são presas, então tem que pensar alternativas, não dá, não dá para, hoje você está aí com mais de 40% dos presos hoje que não passaram por nenhum juiz, quer dizer, são injustiças e todos essas, não tem nenhum filhinho de papai nessa situação, são todas pessoas pobres e a maioria negras, então isso é muito grave, a gente tem que cada vez mais entender mais essa realidade que eu acho que ela é importante, a gente não pode aceitar de forma nenhuma e acho que a sociedade tem isso com clareza, eu fiquei muito contente desses dias que uma funcionária pública fez uma intervenção no centro de São Paulo, a GCM e a guarda e a equipe de limpeza estavam retirando as barracas das pessoas ali na frente da Casas Bahia, uma funcionária pública pegou o decreto e falou, olha, vocês não podem fazer isso, está aqui no decreto, e ela conseguiu que aqueles funcionários da prefeitura não fizessem uma injustiça, isso é super importante, essa proatividade contra a violência, qualquer forma de violência, a gente não pode aceitar, eu acho que isso é importante e a outra, eu acho que é assim, é se aproximar, não ter medo, não ter receio, é se aproximar das pessoas, são gente, olhar essas pessoas em situação de rua, como pessoas, como ser humano, como eu, como você, isso vai dar uma mudança, e nós temos muita organização séria, instituições, vá, se aproxime, dá para você fortalecer ações transformadoras, ações que não só busquem a assistência, que é importante também, mas é importante também investirmos em ações transformadoras, que é, a principal delas, é o empoderamento da própria população em situação de rua na sua organização, não é possibilitar que essa população, ela se fortaleça, ela entenda a sua realidade e ela se organize, eu acho que esse é um dos caminhos que eu julgo que pode ajudar a transformarmos a nossa realidade, não só a realidade das pessoas em situação de rua, mas a nossa realidade como um todo. Seu som. É, Alderun, é um prazer falar contigo, um aprendizado grande, é uma conversa extremamente importante para cada um de nós pensar um pouco o quanto esse tema é absolutamente desconhecido ou quase absolutamente desconhecido. Existem saídas, sim, não é? Muitas vezes um exercício simples de pensar o quanto uma pessoa como eu, como você, podem estar mais próximos de uma situação de rua do que a gente imagina, basta você pagar aluguel, ficar desempregado repentinamente e isso perdurar meses, o que você faz, não é? E, claro, tem toda essa questão da reforma urbana, questão da habitação com finalidade social, reforma agrária, reforma tributária, enfim, o combate à concentração absurda de renda que no Brasil atinge níveis maiores do que a média mundial. Muito obrigado e voltamos assim que possível e, de preferência, o quanto antes, presencialmente para a gente se abraçar também. Tá bom, Deron? Obrigado, Isaías. Valeu. Obrigado aí pelo espaço. Eu acho que é muito importante esses espaços que vocês abrem agora, principalmente agora, porque nós não temos eleição e nós estamos trabalhando, esperando que os próximos candidatos se olhem de uma forma diferente para a população de rua. nós não queremos ninguém, prefeito ou vereador, vestindo roupa de gari ou indo para as ruas. Nós não queremos isso. Nós queremos, sim, que se faça políticas sérias, políticas que possibilitem a vida, a vida em primeiro lugar. E é isso que nós vamos defender no dia 7 de setembro, no Grito dos Excluídos. Só para fechar aí, é importante dizer que o grito traz tudo isso que nós conversamos aqui. basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Mesmo tendo falado no Grito, basicamente, nós só discutimos aqui o que o grito vem defender, porque é a pauta dos excluídos, a pauta para a inclusão no sistema de direito e no sistema de garantia do Estado. Acho que é isso. Obrigadão, viu? Imagina! Um grande abraço, Aldeirão. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.